É sério, Nando? Você de novo? Eu não sou o Nando, eu sou o Fer Irmão gêmeo do Nando E sou mil vezes mais inteligente que ele também Pra que ofender? Vai lá, faz seu pedido logo Eu desejo ver uma estrela cadente Ok Pronto, já fiz meu outro desejo Que desejo? Eu pedi que a estrela me desse mais desejos com o gênio Só que não Eu e a estrela cadente trabalhamos em setores diferentes Então quer dizer que... Que você gastou seu pedido à toa Sim Essa não Pelo menos você se esforçou, irmão Quer dizer que eu me esforcei o dobro Pra chegar no mesmo resultado que você Você gostaria de se encontrar com o gênio da garrafa pet? Então se inscreva nesse canal